Música Trabalhar, nós seríamos bem aceitos. Não se trata de uma palavra que dá a injustiça de que, poxa, um trabalhou sete horas da manhã, o outro chega às três e vai ganhar o mesmo pinhão que o outro que chegou às sete da manhã. Não, na verdade ele quis dizer que a qualquer tempo na sua existência, quando você é chamado e quer trabalhar, você tem a sua chance de trabalhar. Então, diante disso, a gente entra no que eu mais gosto de refletir, que é a missão dos espíritas. Primeiro, quem é os trabalhadores da última hora? Somos nós os espíritas. Somos nós que estamos dentro de uma casa que, por mais que a gente diga que eu já ouvi, ah, eu sou espírita, mas não sou espírita praticante. Isso não existe, né? Até porque o espiritismo quer praticar. Então, nós, o trabalhador da última hora é exatamente esse espírita que chegou de coração aberto para estudar e para trabalhar, para colocar em ação aquilo que ele atendeu. Eu digo assim, que ser espírita talvez numa cidade pequena, mais calma como essa, talvez seja até um pouco mais simples. Mas um grande desafio para mim, como espírita, foi ser espírita no Rio de Janeiro, que não é fácil. Na questão da locomoção, nas facilidades, porque é o que agora a Cristina acabou de colocar nas orações. Hoje é um dia de festa nessa casa, nessa cidade. E muitos poderiam estar agora, portando e estar lá na praça, ouvindo o som, se arrumando para ir ao rodeio, mas escolheram estar aqui. E isso é o que acontece também nas cidades grandes. É um grande desafio para a gente, às vezes, enfrentar engarrafamentos, muito muito de voltar para o trabalho, as facilidades de uma festa, de um outro evento, mas não. Nós escolhemos estar na casa espírita, cuidando também do nosso espírito. Então, assim, para mim, como uma iniciante, que eu vou chamar assim, porque por mais que eu já esteja na doutrina há 15 anos, eu fui muito aquela espírita do passe da água purificada, sentando na cadeira e ouvindo as palestras. E até o momento que eu, sendo pouco, sendo muito pouco. O Raul deixou para falar, passe a água purificada, não faz mal a ninguém, mas o trabalho é necessário. Então, eu me senti realmente abraçando a doutrina, quando eu comecei a criar o caminho do trabalho. Porque é ele que vai fazer a mudança da gente. Então, eu comecei a trabalhar com a coisa mais, eu falo assim, mais gratificante e que realmente fez bem ao meu espírito, que é a caridade com os irmãos de rua. São dias que eu me sinto melhor, que eu abraço com amor e dedicação. É um dia que eu falo da minha quentinha. É uma casa grande, uma casa de orípedes. E cada dia é uma equipe. E eu tenho uma equipe lá que me auxilia, que é o terceiro sábado. E a gente faz a quentinha e mais açúcar. E é isso que eu falo. Até eu fazer a caridade no Rio de Janeiro, a gente já lê da proteção que temos, ó. Também não é simples, porque a gente se desloca para um lugar bem distante. A gente leva uma hora e meia para ir para o local, passa por situações às vezes complicadas. Mas a gente tem sempre um amparo. E não desiste. E vai em frente. E chega lá numa rua, no centro da cidade, que tem para mais de 200 moradores de rua. Nunca nos aconteceu. Absolutamente não. É uma fila organizada, eles veem a caravana, eles nos recebem um bom à noite, com muito obrigado, com um bar, com Deus. Estão lidando com o viciado, estamos. Com o alcoólatra, estamos. Estão lidando com todo tipo de espírito doente. E eles é que nos traz, nós trabalhadores, o remédio. Nos faz refletir quantas histórias nós ouvimos ali. Eu faço um livro da beleza desse trabalho. O quanto eu volto gratificada pela oportunidade de poder estar ali e fazer um trabalho. Eu não estou fazendo bem nenhum a eles. É eles que fazem a mim. Então, eu vou, de vez em quando, usar minha colinha para não me perder muito. Mas, para que eu possa levar a vocês uma palavra do que eu, pelo menos, me dediquei a fazer. E as disputas, se eu tiver, de vez em quando, que dá um olhar. Então, como eu falei, os trabalhadores da última hora, somos nós, os espíritas. Que somos o quê? Os buscadores de Deus. E essa oportunidade nos faz ser um missionário, vamos dizer assim, onde a gente vai orar arangue. Ou seja, a gente vai cuidar, estudar, exar, orar. Mas, mais do que isso, a gente vai trabalhar. E esse trabalho vai depender, claro, da condição de cada um. Mas, principalmente, que ele saiba o porquê dele estar fazendo o trabalho. O porquê dele estar buscando esse trabalho. Para o aperfeiçoamento dele. Para a evolução dele. E não por uma questão de automatismo que hoje, às vezes, tem da parte cristã. Ah, eu vou para a casa espírita, eu vou rezar, vou receber meu páscoa, vou dar minha água quantificada, pronto. Já fiz a minha parte com Deus, está ótimo. Não, isso aí não é a prática que o espiritismo pede. O que ele quer é que você venha, que você ouça, que você aprenda, que você estude, que você saia do mundo, levando o que você aprendeu na doutrina. É como você levar o seu carro num posto de gasolina, colocar a gasolina e ficar rodando lá dentro, no próprio posto. Até a causa dele acabar e você abaixa o seu dinheiro. É isso? Não. O que a doutrina pede? Que a casa espírita seja o nosso combustível. Aqui a gente aprende e a gente sai levando para o mundo a praticar aquilo que aqui nós aprendemos. Então, uma das coisas que eu acho interessante, que talvez a gente não tenha parado para refletir, é que tem pessoas que já são, é nato deles, essa beleza de abraçar o trabalho e o bem. Alguém já falou para pensar assim, o que leva uma pessoa que fica oito, dez anos estudando a medicina e depois ir para países tão precários como a África, e serem lá médicos, serem médicos dedicados a pessoas carentes, a governos, talvez até políticos, enfrentando tantas dificuldades. E seriam eles, que seriam mais do que trabalhadores, que eu diria até da primeira hora e não da última hora. Então, lá levando o bem, fazendo o bem, a pessoa até que, claro, na maioria eles não conhecem mais o que está convicto e quer mudar o mundo. Muitas vezes nós nos acomodamos, sentamos e esperamos que alguém faça alguma coisa pela gente. O missionário se chegue para fazer alguma coisa, quando nós podemos fazer a nossa parte. Tem um caso bem interessante de um casal aqui do Brasil, ela se chama Yara e ele se chama Eduardo. Sentado na frente da televisão, vendo as notícias que todo mundo hoje ouve, e até parece que, né, nossa, abriu uma porta que só vê coisas ruins, né, e angústias e aflições, etc. Lá está, eles falam, pensando, nossa, o mundo não pode ser só isso. Não pode ser só angústias, sofrimentos, tem que ter coisas boas. E espalhar, porque infelizmente a notícia ruim, ela se espalha, talvez até mais do que a notícia ruim. Então, eles resolveram, o casal, a criar uma forma de levar boa notícia. Eles são os caçadores do bom exemplo. Eles pegaram um avanto, entraram no avanto e saíram mostrando histórias pelo mundo, pelo Brasil todo. Eles conhecem o Brasil inteiro. E isso eles foram criando um grupo grande, que outras pessoas foram aderindo e foram aderindo. E com isso, ele foi ganhando pouco a esse grupo. E levar coisas boas, exemplos bons, para que as pessoas possam entender que o mal existe, mas o bem existe ainda mais. E que o bem, quando a gente começa a fazer o bem, o bem é uma coisa definitiva. Você não consegue mais fazer qualquer coisa de mal, quando você conhece verdadeiramente o bem. E o bem, quando você o leva, aquilo se espalha como uma luz, como a cadeia, como Jesus fala. Nós somos a cadeia. Então, quando a gente espalha o bem, ele envolve ao nosso redor. E isso faz até com que o nosso coração se acalme um pouco. Como ontem mesmo nós ouvimos aqui, eu posso falar de ontem, porque também não tem muita gente que estava aqui. Dessa questão do receio, meu Deus, o que acontece no mundo? Dá um medo, dá um medo. Talvez desse, sim, claro que dele. Mas a gente tem que acreditar que nada acontece sem a permissão de Deus. Cada um passa alguns problemas conforme a necessidade da sua permissão. Então, eu achei muito bacana esse exemplo desse casal, porque eles não ficaram parados esperando. Não sentaram. Eles foram à frente, foram buscar coisas novas, foram entender que essa ligação com o bico e bolso era muito pequena. Tinha que ter um degrau a mais para o coração, para entender a nossa existência, o porquê que estamos aqui. Então, assim, eles foram os verdadeiros cristãos, porque o cristão é esse que realmente vai para o mundo, viver o mundo, mostrar o mundo melhor. Porque dentro da casa fraterna, isso até Emmanuel fala, que a gente tem que ser espírita. Eles estão 24 horas do dia. Na casa, no templo, no universo, é muito fácil. No lugar fraterno, onde o equilíbrio, a atmosfera já nos facilita. E isso é fácil, ser fraterno, aquele irmão para cá, irmão para lá. Mas e pronto, sai da porta para fora. Que vem o grande desafio. Aquele que te falou, falou mal de você. Aquele que te tratou mal. A injustiça. É nessas horas, a gente fala no rei, que é o contrário. A gente sai, tá lá dentro da casa, espírita, tomou água, rodificada, ele monta a perna, ele monta lá. Aí ele saiu lá, falou aquele carro, no primeiro sinal, tinha um outro carro que te cortou, ou desbloqueou. Aí você já tá zangado, já tá xingando. Acabou toda aquela coisa de fraternidade. Temos que ser cristão lá fora. É aquilo, buscar o combustível aqui, mas gastar o combustível lá fora. Aí eu pergunto, quando a gente está a estudar, está na casa espírita, ouvindo várias palestras, ou estudo, fazendo parte do mundo, estudo. Quais as conexões que você leva para fora? O que você leva e oferta ao seu irmão? Aquele que tá longe, aquele que tá fora da casa, que não tem ainda o teu conhecimento, ou melhor, que não despertou para esse tipo de caminho. Obrigada. Então, você já falou para refletir assim, o que quando eu venho para a casa espírita, e tento ser um pouquinho melhor como espírito a evoluir, o que eu levo para aquele irmão lá de fora? Eu, como um trabalhador da última hora, o que eu faço pela minha própria casa? Porque todo o trabalho no ventre, ele é muito importante. Ele é muito importante. E aí, o que você faz também pela sua casa? Porque, por exemplo, um orador, é super importante o trabalho dele, é de muita responsabilidade, é, ele tá levando a palavra dos outros irmãos. Mas, não é mais importante, de quem veio aqui hoje de manhã e varreu esse salão. De quem se preocupou de ir lá, colocar a águazinha em cada copinho para ser fortificado. Aquele que foi lá e limpou o banheiro, que você vai precisar usar. Isso tudo é trabalho. Isso tudo é a missão de um verdadeiro espírita. Não escolhe trabalho. Ele engrandece, seja ele pequeno ou grande. Então, isso também é uma coisa que a gente tem a refletir. Como eu vou ajudar a divulgar a doutrina? Como eu vou ajudar a trabalhar na minha casa? Eu tenho meu diretor lá, que é o Gilberto. Na verdade, eles eram gêmeos e o Gilson faleceu e fez um ano. Então, ele nos ajuda lá na outra parte, lá em cima. E o Gilberto está aqui embaixo, botando a gente para trabalhar. E se dá a bobeira com ele, ele olha o tamanho de trabalho. E ele fala isso mesmo. A gente tem que estar trabalhando o tempo todo. E o trabalho, ele nos engrandece. É ele que vai nos dar a possibilidade de melhora. Se eu fosse esperar eu ser perfeita, que a gente não cai nesse que eu não diz junto. Mas eu sou tão perfeita ainda para isso. Ah, mas eu sou inderfeito por aqui, eu só me sinto. Mas aí está a grande diferença. A gente, até Kardec fala, como é que a gente identifica o Espírito, se evoluindo. A vontade dele de vencer as más tendências. Então, se eu fosse esperar perfeição, eu não estaria aqui. Eu sou perfeita? Não, não sou. Eu nunca iria fazer. E isso chama-se comodismo. Eu vou inventar uma desculpa aqui, outra ali. É como agora, vocês estão sentados aí. Eu posso falar uma, duas horas. Não ficar sentadinhos aí, não planilhantes. Mas se eu falar daqui a quatro, cinco horas, vocês já vão ficar incomodados. Vocês vão ter que se mexer. Vocês vão querer levantar. Se eu passar o dia inteiro desconfortavelmente, vocês já estarão. Assim também, muitas vezes, a dor chega em nossas vidas. Para que a gente possa sair do cundismo. Para que a gente possa agir. Então, tem até uma frase que fala assim, a gente tem opção de se... Para a gente evoluir, a gente tem que se desidratar. E você pode se desidratar por duas maneiras. Ou pelo suor, ou pelas lágrimas. Então, é a sua escolha. E eu vou preferir desidratar pelo trabalho. O suor corresponde ao trabalho. E não pela lágrima. E tem um... Um caso que se fala de exemplo para a questão do comodismo. Que é a história que talvez muita gente já conheça. Que é a daquele cãozinho que está lá na porta da lanchonete. Chorando, chorando em cima do tapete. Aí, chega o rapaz e fala para o... Eu falo com o lixo. Porra, por que esse cachorro está chorando aí? Deitado no tapete. Aí, ele fala... Ah, é porque nesse tapete tem um prévo. E ele está deitado em cima desse prévo. Porra, por que esse cachorro idiota? Então, não sai de cima do prévo? Aí, ele fala como que o prévo está fazendo, está machucando ele, só até a ponto de ele chorar. Porque a hora que ele sentir a necessidade de levantar, ele vai levantar e vai sair. Porque ninguém está segurando ele. Assim somos nós. A humanidade também está assim. Deitada no tapete de prévo, chamado egoísmo. Porque a gente se acomoda. Quando, na verdade, a gente tem que também ajudar. Tem gente que... A gente, muitas vezes, pega um missionário, grandes missionários a fazer trabalhos, quando pequenos começam a fazer. Nós temos o poder de fazer qualquer tipo de trabalho. Nós somos obreiros. Nós somos os seguidores da linha lá de Jesus. Lá está escrito nisso, os trabalhadores da última obra, é aquele que quer ir para a linha de Jesus. E aqui todos são capazes. Então, essa historinha vem só nos fazer a também refletir nessa questão. Porque muita gente, a gente fala assim, Ah, mas o Espiritismo, ele fala muito da dor. Parece que ele fica cultuando o sofrimento. Não, ele não cultua o sofrimento. Pelo contrário. O que ele quer dizer é que, muitas vezes, o sofrimento é necessário entrar na nossa vida para a gente refletir e mudar. E não se acomodar. Porque todo sofrimento, lá na frente, você vai ter uma resposta. Que é o quê? Você mudar, mostrar a sua boa tendência. As coisas boas que tem dentro de você. E coisas que você pode construir com o sofrimento. Ele sempre faz você refletir. Tem um escritor, ele se chama Rubem Alves, que ele fez um livro que é assim, que o tema é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu achei interessante, porque eu fui ler a sinopse dele, e ele fala justamente disso. Acho que a maioria conhece, sabe, como a pérola é produzida na natureza. Na verdade, a ostra, ela, um cisco, uma areinha, um grão de areia, entra dentro da ostra e machuca a ostra. E aquele machucado, ferindo, vai se criando como se fosse um... Vai solidificando e vai endurecendo, criando assim a pérola. Então, do sofrimento da ostra, nasce-se essa beleza. Ele até a fácil questão de ler, porque ele fala uma coisa muito bonita, que serve muito para a gente hoje em dia. Ele fala assim, A ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia, que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma, precisa envolver essa areia pontuda, que me machuca com uma esfera lisa, que lhe tira as pontas. E quantas vezes não é? Às vezes não é a dor que faz você sair e agir? As ostra, as felizes, não fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. E é verdade, muitas vezes a gente fica tão feliz, que a gente, ou melhor, quem vive mais na felicidade, esquece às vezes do essencial. Das necessidades de também se movimentar, se acorda. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de um vador. Não é preciso que essa seja uma dor do líder. Por vezes a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Olha que interessante. A dor, se você falar, é uma simbologia muito bacana que eu achei. Porque da dor da ostra nasceu a beleza de, ele quis dizer, a dor se transformou numa perna, numa joia. Porque ela precisou sofrer, mudar, agir, combater e vencer. Então, quando se fala que o sofrimento nos traz uma grandeza de espírito, é justamente por isso, porque ela faz nos movimentar. Ela faz com que a gente possa agir, refletir, trabalhar. E muitas vezes a gente, quando passa por alguma, com alguns sofrimentos, a gente também tem a oportunidade de ter o sentimento nobre chamado indulgência. Porque só quando você passa por determinadas dores, erros, é que você vai compreender o próximo e vai poder ajudar. Às vezes você sente e consegue compreender a dor dele, o erro dele nessa questão. Então, quando eu quis trazer essa questão da missão, eu escolhi também um texto do nosso querido Emmanuel, o Chico Xavier, que fala essa questão do trabalho. Então, gostaria de ler uns pedacinhos e aí a gente está também comentando. Chama-se Indicação Fraterna e é do livro Seifa de Luz, de André Luiz, de Chico Xavier. Servi uns aos outros, cada um conforme o tom que recebeu. Este o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Precisamos aqui aprender a estudar, porque é fundamental, como o sofrimento também é. Não como culto ao sofrimento, não é isso, mas como eu disse, é que muitas vezes dele é que nasce a oportunidade de crescermos. O amor encerre em si as leis do universo. E tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo o sacrifício a mais alta norma de ação. O que seríamos nós, Senhor? Nosso Jesus, nos amando, nos colocou aqui como sementes a fornecer. Ele acreditando e amando, mesmo nós amando tanto como nós amamos. Ele nunca nos deixa de amar. O amor é que morre. O amor, seja ele, de pai pra filho, de irmão, de vizinhos, de amigos, o amor é que supera. Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-me a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova, ninguém conseguiria entrosurar, compreensão e discernimento. Porque todos nós temos um propósito reencarnatório. Nós escolhemos estar aqui. Exatamente assim. Eu escolhi nascer no Rio de Janeiro, conhecer entre rios, voltar pro Rio e ir lá trabalhar. ir lá viver. Então assim, quando nós viemos lá, às vezes eu ouço até minha filha falar, não acredito que eu escolhi isso. Escolhi eu? Escolhi eu. Escolhi eu sim. A compreensão e o estudo vai te levar a entender melhor se hoje você não quer. Mas nós não estamos aqui. Por acaso. Um dia, nós temos um grupo de oração muito bonito lá. e nós temos um grupo de oração muito bonito lá. E a gente ora, agora não aquilo, mas não animato, né? Mas lá é, para vocês, a gente pode estar dizendo a nossa experiência, que é o amor mais puro que possa existir. Que é o da oração por todos aqueles que sequer sabem que estão recebendo aquelas energias das pessoas. A gente ora pelo Brasil, a gente ora pela nossa casa, a gente ora pelos habitantes da terra, a gente ora pelos trabalhadores da casa. Todo sábado tem um grupo e é cada sábado mais lindo do que o povo. De todas as casas espíritas, né? Da nossa e de todas as outras no Brasil. A gente faz um grupo de oração. E eu sei que não é só privilégio nosso, da doutrina espírita. Eu sei que existe também igrejas que fazem isso. Tem grupos, tem freiras, tem grupos de orações. Assim como tem pessoas que eu sei que já fizeram isso, de enviar nomes de parentes para aquela igreja com o mosteiro tal, que tem aquele grupo, que faz aquela oração. Então, eu, numa dessas orações, eu ouvi uma das coisas mais bonitas que eu não tinha parado para refletir. Na verdade, a gente acha que sempre já ouviu de tudo, mas não ouve, não. Sempre tem alguma coisinha que fica. Que é hoje, até a esperança que eu tenha. Sei que eu sou uma iniciante, que eu vou falar simples, talvez nem, 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 assim, supera a expectativa de vocês. Peço perdão, antecipadamente. Mas que alguma coisa, se a mentinha fique no coração de vocês, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. E foi o que aconteceu naquele dia, que eu fui para a minha casa refletindo. Mães lá no meio eram muitos irmãos de amor. Aqui eu passei, a meio, por aqui eu paro. Eu não vi, eu não vi. Que bênção se foi isso mesmo. Infelizmente, não tem uma cidade grande, todo mundo vai buscar emprego, trabalho, a missão de quem vai ter um futuro melhor. Mas tem de tudo quanto é tipo de pessoas, lá deitado na rua, na rua. E esses irmãos que lá estão, que nos ensino, também ficam o terceiro sábado esperando a nossa caravana. E o meu companheiro é muito grande, a responsabilidade é maior do que eu chegar e fazer um evento para a minha família, um almoço de domingo. Não, aquele sábado também é super importante. E aí, as meninas, que me ajudaram a ser na panela, que é uma equipe, não importa a gente que nos diz, porque são dez quilos de arroz, dez de feijão, seis de parofa, a gente faz a comida que nós comemos. Porque o irmão de rua, que a gente vai fazer mal feito. Então, quando elas disseram que não precisam fazer, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Enfrentar a panela, porque a minha equipe vai me ajudar, ela vai cortar a batata, a cenoura, o frango. Mas não vão mexer na panela. E aquele dia eu tinha um grupo de oração e eu estava tão fragilizada. E foi a coisa mais linda, com a maior bênção, né? Foi lindo, lindo, lindo. E já começou que recebemos a mensagem da criadora daquela pintinha, que já tem mais de vinte e cinco anos. Eu só estou nela há cinco anos, ela existe há vinte e cinco anos. E ela, tipo assim, não se sente, não se sente. Outros braços vão estar. Não vai ver que os irmãos espirituais descem todos para me ajudar. Eu dei e me dá conta. E dei conta. E terminei, foi o dia que mais terminou cedo, a confecção da comida. Nós descemos, levamos a comida, graças a Deus, ali os irmãos que estavam, se não chegou um ou outro, não dá, se a gente quiser quatrocentos, comida vai embora quatrocentos, vai sempre faltar quatrocentos e um. Se quiser quinhentos, vai faltar quinhentos e um. Mas, você vê como o amparo é tão grande, quando você está com o coração aberto, a vontade, que simplesmente, tudo acontece e parece que tinha vinte pessoas conosco. Porque a lavanda tem que ser grande. É uma administração, é uma logística grande. E aí, a gente pensa que, nossa, não vai conseguir, não vai dar para o coração. Até o cansaço. Estava falando isso, eu vejo que a Maria, desde cedo, estava fazendo, acontecendo, depois eu vou para casa, fomos um banho rapidinho, volto, pego, pegamos o carro, porque é a noite que a gente cheguei. Nunca nos aconselhamos. Nunca. Graças a Deus, será assim sempre. Descemos a Serra, graças a Deus, eu já quero provar, estou sendo a cidade interior, voltamos para casa, uns em pouca da noite. Quando eu entrei dentro do carro, que eu sentei, o trabalho todo perfeito, o cansaço bateu. Aí você sente no corpo, o cansaço bom, de trabalho, mas do coração mais leve do mundo, de que você fez o teu melhor, então deu certo. Aquele medo que você tinha, desapareceu, porque o trabalho veio de abraço. Aqueles irmãos, para mim não tem coisa melhor, que eu falei para vocês, a gente tem que fazer melhor, não é fazer a caridade, não, é estar no meio de pessoas, que precisam do teu calor, do teu amor. Eu quando paro, eu paro o carro na rua, eu desço a primeira perna, o resto já saem pro chão, crianças agarram na minha perna, disputam as minhas pernas, para me abraçar, eu abraço todos, nunca peguei um violão. Abraço todos, beijo catarrento, não tem cheiroso, outros cheirosos, porque não são também todas presas de ouro, são pessoas, famílias, que saem lá do lixão, vão receber doação, que eles sabem. Eu chego com uma lista de quatro, cinco chuvais, volto para casa, com onze, doze, páginas e páginas, pedindo, eu deixo para eles, não, não é, eu vou fazer o que eu posso, posso, e o outro ali. mas a grandeza que eu recebo daí, o amor, uma vez eu tinha um depoimento muito lindo de uma irmã que falava assim, comigo, tem toda hora, nós estávamos fechando o trabalho, fez um ciclo, um trago, de uma oração e alguns querem acompanhar. E essa irmã, essa que não é moradora de rua, mas vai lá receber, a Eliane falou assim, olha, queria falar com uma palavra, e disse, comida, até toda hora tem sim, passa toda hora dando comida aí. E de repente, quando ela falou isso, estava passando uma Kombi. Mas, não é só o alimento do corpo que a gente precisa, a gente precisa do alimento da alma, que é o carinho, que é ser chamado pelo nome, que é ser abraçado, que é poucos eu vejo aí, ela apontou essa, essa apontou pra mim, essas se abraçam. Meu marido, quando começou também, ele ficou encantado com o trabalho, oh, eu falei, eles têm pelo nome, eles têm nome. E eles ficam felizes, porque eles estão sendo vistos, enxergados, se sentem invisíveis ao longo do dia. São, a maioria da sociedade, são imbezíveis, são eles, na verdade, quando eles são chamados pelo nome, tratados pelo nome, isso é uma gratificação tão grande, que vocês não têm ideia. Aqui eu sei que vocês fazem algum trabalho, no meu pai, eu estou aqui, não é isso? Os trabalhos negros, Ele vai encaixar os trabalhadores de última hora. Ah, que maravilha, é mesmo? É verdade. Eu estou falando, o solo do trabalho aqui dentro, mas, realmente, isso aí, que isso aí, é uma extensão do Rio de Janeiro. Com certeza, porque temos trabalhadores, temos apoio, ao hospital, levando amor, carinho e paz, temos na nossa própria casa, porque nós fazemos até isso, de fazer o evangelho no lar, na casa dos próprios, trabalhadores, nós temos equipe que vai ao auxílio daqueles doentes que não podem sair de casa, mas que gostam de ouvir a palavra, que gostam de receber o paz, de sentir energia, de sentir o amor, então, também tem essas equipes, no hospital, hospital de rancinianos, é, lá nós temos todos os hospitais, o hospital de câncer, exato, tem vários trabalhos, asilos, asilos, e as casas de crianças, que tem casa lá, dona Merca, casa Baltazar, ou seja, uma gama de trabalho, mas é que, eu sinto a questão, é que também tem esse alistir amor, que é oportunidade, nunca falta. Não, o trabalho vai existir sempre, e se, graças a Deus, como eu até falei para o Cristiano, não vi nenhum adorno de rua, talvez estivesse mais para a periferia, eu não fui, mas de qualquer forma, o hospital tem doentes, vazio, tem pai, tem idosos abandonados, com problemas lá, que precisa ter a manteira, está dizendo, a pai precisa, a casa lá, casa, não é a casa da luz, duas casas lá, na cidade, de leitos do auxiliar, olha, uma vez eu fui passear na casa de uma amiga, e por eu ser espírita, fui no centro dela, assim, pequena assim também, uma conchegante, como essa casa aqui, é para a gente, e aí, ela falou, essa é minha amiga lá, do Rio, que ela também é espírita, mas, acho que bom, você dá passe do outro, você pode me ajudar? Posso, o que é? Tem duas moças que estão doentes, precisam, ou precisam de passe, e eu fui lá, e foi uma coisa tão boa para mim, aí ela começou a ligar para a minha amiga, você pode ir com a sua amiga, eu falei, nossa, eu não vim passear, eu tenho que trabalhar, e em todo lugar tem trabalho, tem, até vir para cá, uma vez, que a gente também parou, uma paz, nossa, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, vai vir para mim, eu não vou conseguir deixar assim, vou ficar passeando fome, e ele não podia estar no restaurante, então, a gente está sempre fazendo o bem, que o bem é muito, faz bem a gente, mas faz também, faz bem ao redor do universo, mas faz muito mais bem a gente, então, trabalho vai existir sempre, e que sejamos esses trabalhadores, não da última hora, que já estamos atrasados nessa hora, deixa eu ver onde eu falei aqui, não espere por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti, haja o que houver, não te interrompas nas tarefas em execução, para ouvir sarcasma ou censura, gente, isso aqui é interessante, às vezes, a gente está comentando, parece que a gente faz a caminhada, quando a gente escolhe, e abraça, determinado trabalho, aí a gente caminha quase que sozinho, e as pessoas vão deixando de estar no nosso lado, e isso tinha acontecido várias vezes, e isso tinha acontecido várias vezes, as pessoas falam assim, você não tem mais sábado, você não é mais social, porque eu tirava um sábado, para ir fazer esse trabalho lá no centro da cidade, era mais gratificante, do que eu ir numa festa, sentar numa mesa, comer salgadinho, ficar conversando, é bom, claro que ainda não, tem que ser, tem que ter a vida social também, lógico, mas era mais uma das pessoas para mim, do que eu ficar, lá sentado naquele momento, e lá no centro da cidade, fazer aquele trabalho, era muito mais gratificante, mas as pessoas vão se afastando de você, eu percebi isso, teve muitas pessoas que se afastaram, pararam de convidar, não tem de, não pode deixar de ela numa festa, e ela vai deixar de uma festa, porque ela tem que fazer a quentinha, entendeu? São 200 pessoas me esperando, 300, então assim, às vezes é desafio, mas a gente tem que perseverar, oferece o melhor de ti, aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento, que assim como o fruto fala da árvore, o serviço é testemunha do servidor, e a nossa fala de Jesus, a árvore será conhecida pelos seus frutos, e aí eu pergunto a vocês, que frutos vocês estão produzindo? Para fechar, esse bate-papo, eu gostaria agora que vocês, ficassem mais confortáveis possíveis, e vocês abençam o coração, para que nós pudéssemos juntos aqui, vibrar nos sentimentos mais novos e novos, que é o amor. Que um belo dia, o nosso Pai Deus, mandou o Filho aqui na Terra, para ensinar a gente, a amar de verdade. Então assim, tem uma música que me toca muito, juro muito mesmo, porque ela resume a beleza que foi, Jesus passar nessa terra, e confiar a nós, como sementes a florescer, ele o grande jardineiro do amor e do bem. Então, em 1970, Chico Xavier psicografou o alemano, uma poesia, porque eu falo que a letra é uma poesia, e ele, Chico, deu de presente a Loiragem Carlos e Roberto Carlos, que fizeram uma linda canção, que é a que me sensibiliza, e acho que é uma das canções mais lindas que tem. E eu gostaria que com essa música, pudéssemos vibrar esse amor, por essa casa, por esse bairro, por essa cidade, por esse estado, pelo nosso país. Creio, quando a gente vibra amor, vibra a missão, ela se espalha assim, e chega nos menores e mais escuros lugares, o amor chega, o amor chega. Então, eu convido vocês a entrar nessa música, a vibrar amor com essa música. Certo dia, um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que, já existiu, tinha um cantado, a oração, no falar a mais linda canção, que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz, ele trazia, no coração. Ele pelos campos carregou, subiu as montanhas e entrou, o amor maior. Fez a dor e a paz de um milhão, o sol nasceu em cada coração, que não me deu. Quem além da vida, quem se vem, existe uma outra vida além, e assim, renascer, morrer não é o fim. Você, não, como a vida, se fechar, o amor maior. nós temos que se desistir, não, O amor maior. O amor maior. O amor maior. é o amor maior. Seguindo Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos torturar O que plantou Somos nós a semente que vai procurar E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer tudo de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar A cor que é que ele deixou Não passei mais sem desistir 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 Não passei mais sem desistir